Ai gente, essa quarta-feira tá combinando com o Glamour, que hoje nós tá muito chique, eu tô me sentindo muito mais importante, sabia? Tá achando que tá na Fazenda já, né? Tô achando, eu tô me sentindo... Doidinha pra ir pra Fazenda. Só porque tá aqui do lado de bicho, oi? A própria Galisteu. Ô dona Edna, o otimismo é uma coisa positiva, não é verdade? Tá igual a Luciana Gimenez querendo ganhar da Ebi. Para com isso, é minha respeito. Mas hoje aqui na Venenosa, a gente tá com uma convidada muito especial, que participou da Fazenda 15. Ela tá ao vivo aqui no programa, é a Camila Simeone. Oi Camila, seja bem-vinda. Oi gente, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Nossa senhora, nós te agradeço ter vindo. Você é muito pai linda pessoalmente, menina. Ela diretamente da Fazenda 15. Eu posso começar a perguntar? Pode. Pode. Pode, Donete. Eu quero saber, como é que foi pro povo te selecionar pra Fazenda? Eu sempre fiquei tão orgulhosa. Você sabe por que ela tá perguntando isso, né? Pra poder tentar ir pra lá. Pra fazer a mesma coisa. Eu não. Gente, essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Eu também não sei como que eu fui selecionada. Eu não tive assessor por trás, eu não tive empresário por trás. Graças a Deus, tudo que acontece na minha vida vem pelas mãos de Deus. Todos os convites, graças a Deus eu não tenho ninguém que faça esse trabalho por trás. Não tem nada contra quem faz, mas graças a Deus todos os convites que eu recebo, que eu venho recebendo, sempre são as pessoas me convidando, vindo diretamente a mim. Então, eu também não sei quais foram os critérios que eles usaram pra ter me selecionado. Pois é, empresária, bem sucedida, era ativa já nas redes sociais, né? Sempre fui muito ativa. Eu acho que, assim, foi pela personalidade, né? Pelas exposições, pelo meu jeito corajoso de ser. Eu creio que possa ter sido por vários fatores, inclusive esse. Faz sentido, que tem que ter um tempero lá na fazenda, né, gente? E bota tempero nisso, né? Bota tempero nisso, mexeu o caldeirão. E você sempre foi dessas pessoas corajosas, assim, de peitar a situação e resolver as coisas de frente? Eu era pior. Eu era mil vezes pior, depois que eu tive meu segundo filho, Samuel, eu dei uma melhorada. Mas agora eu tô voltando a ser de novo. Voltar às oriças. É, tô querendo voltar às oriças. Eu tava muito bestia. Por quê? Tá necessário? Agora eu desmudei. Não, peraí, você defina bestinha. Não, eu quero saber o que eu quero. Você tava mais ingênuo. Eu não tava ingênuo, eu tava deixando entrar no ouvido e sair no outro. Agora não, tá entrando, parando na cabeça e eu tô vingando. Tá de processão, né? Gostei. É verdade. Menino, mas evita uma gastrite também, né, quando faz isso? Porque se você guardar demais, dá uns problemas gástricos. Eu escuto muito por aí que tudo que a gente não fala, tudo que a gente não põe pra fora, vira doença. É verdade. É verdade. Então, eu tenho dois filhos, eu não posso me dar ao luxo de adoecer, então eu vou cuspindo. Qual que é a idade dele? Ontem, 19, que é o João, e o Samuelzinho, que fez três dias seis. Ai, que bonito. Menino, e que difícil ficar longe, né, durante os dias de confinamento, né? Muito difícil durante o confinamento. Inclusive, cheguei aqui em Uberlândia segunda, queria ir embora na sexta, mas já tô com saudade de querer ir embora hoje. É saudade. Você tem que trazer os meninos da próxima vez. É, que bom. Olha lá, que bonitinho. Que lindo. Aí o coração fica desse tamanzinho, titico. É o meu único lado bom, só eles conseguem aflorar. Muito bom. Simeone, me conta um treino. Como é que foi a relação lá dentro da fazenda? Foi maravilhosa. Foi a experiência mais incrível que eu já vivi em toda a minha vida. Todas as pessoas que estavam lá são pessoas que eu amei conhecer. Tive uma ótima relação. Todas, todas mesmo? Todas, sem exceção. Todas. Mas teve alguém que te agradou um pouco mais e uns pouco menos? Ou não? Teve alguém que me agradou mais, pouco menos não. Ou então já vamos dar nome. Quem que te agradou mais? A Cariúcha. A Cariúcha. Mesmo a tem? Muita, a gente conversa toda, de fofoca o dia inteiro. Ai, que legal, gente. A Cariúcha gosta da fofoca, eu tô sabendo também. E de quem que ficou o ranço? Na verdade, não ficou o ranço. Na verdade, ficou aquele sentimento de falsidade. De falsidade. É lógico que eu tive os meus erros lá dentro. A minha audição que não foi tão boa em alguns momentos. Mas eu acho que a falsidade é pior. É verdade. Inclusive, tô aguardando o processo, tá? Você tem seis meses só pra você entrar com o processo. Depois de seis meses não pode entrar mais. Recado dado. É que eu tô pensando? Eu tenho todos os poderes, ainda não consigo ler mente. Eu vou jogar aqui, pode? Ah, vai. Você tá falando de alguém que tá na fazenda? Tá, tava. Que tava com você? Sim. Mas ameaçou processar? Ameaçou. Aí eu vou falar. Pode, eu posso falar. Eu já tava com o dossiê todo pronto, a pessoa até hoje eu não fui notificada do processo. É uma que não deu muito certo com a Raquel Xerazade lá? Não, acho que ela deu até muito certo com ela. É mesmo? Menina, conta então. Então não é da Jenny que nós estamos falando? É. Não, a Jenny não tem nem motivo. Ah, eu achei que tinha a ver com esse bem que é verdade, né? Porque é o que você falou da Jenny e ela mesmo tá falando agora, né? Eu contei lá atrás que o casamento era fachado, mas ela sabia que ela não tinha como processar. Pois é, mas ela foi contar só agora, né? Você contou antes da hora, mas não é mentira. Eu contei na hora certa. E ela ficou com raiva que você falou? É. Eu creio que não, eu creio que ela não ficou com raiva não. Que agora ela já contou também pra todo mundo. Deu like, né? Ah não, então conta pra nós. Esse processo tá vindo da hora. Então de quem veio o processo e por quê? Agora é sua vez de palpitar. Ai, misericórdia. Não, da Jenny não foi. É a bonitinha da Kátia, da Fufu, Fufu? Não, mas a Futa nem não. É maravilhosa. Porque com raiva dela que ela inventou um monte de mentira, mas a gente só superou. Quem foi que falou do negócio lá do Chai? Tem a ver com o negócio do Chai? Não, não tem a ver com o Chai. Não, tem nada a ver com o Chai. Ah, pronto, porque o povo falou que você tava achando o Chai interessante lá dentro. Não falou? Não falou essa conversa? O Chai é lindo, o Chai é um gato. Mas lá dentro, eu não tive vontade de me envolver com ele, nem ele comigo. A gente brincava muito, brincadeiras assim, né, meio... Mais quente, fogosa. Ai, entendi. Mas lá dentro, a gente não chegou lá. E você entrou solteira? Entrei solteira. Só sobrou o Luquinha. Entrei solteira, saí solteira. Sobrou o Luquinha. Não, na verdade eu entrei corna, né? Ai, meu Deus, é verdade. Menina, já que você falou, eu não queria falar não, mas o pessoal no atitado... Não, mas deixa ela ver, eu quero saber do processo, você não vai contar? A gente já chutou, errou. Mas volta pro pessoal da comissão de querer saber, nós contamos no fim do... Pede o pessoal aí do... Do zapo. Quem é que tá processando a Simeone? Quem falou que eu me processar e até agora não processou. E não chegou, o advogado não mandou. Ó, a Luana lá de Belo Horizonte, lá da região da Pampulha, primeiro tá te mandando um beijo. Um beijo, Luana. É, pediu justamente pra você falar dessa questão do fim do casamento. Como é que foi isso? Você descobriu como? Na verdade, eu já tava desconfiada que pudesse tá rolando alguma coisa. Aí eu comprei um rastreador, botei no carro dele... Menina! O Dito Cujo tava no apartamento da Dita Cujo. Você foi lá atrás dele? Foi. E dá pra ver no telefone? É, eu fui rastreando, andando no meu carro e seguindo o carro. Depois você pega meu contato? Pega, eu vou te ajudar. Já vai colocar no caminhão do Nivaldo, coitado. Menina, o Nivaldo, você abre o... Não, o caminhão é de menos, eu coloquei numa viatura. Peraí, explica isso pra... O seu ex, ele é polícia? Policial civil. Você foi na viatura? Coloquei na viatura. Menina, e se fosse... E não dá problema isso não? Provavelmente dá, mas eu já coloquei. Agora já era. Não, já passou. E se fosse uma ocorrência, já pensou nisso? Chega lá, tiroteio pra todo lado e tava... Não, mas aqui... É, era tiroteio pra todo lado, né? É, rola pistola pra tudo quanto é lado, tiro pra tudo quanto é lado. É, mas é lógico, assim, eu tava rastreando pra pegar o endereço que eu tinha. Ah, que eu já tinha o endereço da candanga. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom que você arrumou um negócio carinhoso pra falar, né? Aí vira livramento? Acabou. Na verdade, eu creio que não foi um livramento, não. Eu deixei de ter um problema na minha vida, né? Amém. Graças a Deus. Tem gente que fala assim, ah, ela roubou seu homem. Não, ela me tirou um problema. É verdade, bom pensamento. Por esse lado, é verdade. Tá junto ainda? Os pombinhos? Acho que só... Entenderam, né? Ah, entendi. Mas assumidos, não. Porque nesse meio tempo ele já namorou com uma, a namorada foi traída com essa mulher também. Uma confusão. Ixi! É que rolê, hein? Que bom que passou. Isso. Bola pra frente. Mas tem um ano, gente. Isso tá recente, não. Eu fui traída tem um ano. Agora que resolvi falar. Muito bom. Já tá namorando? Já achou a tampa da panela? A tampa da panela eu acho que eu não vou achar nunca. Fica difícil, né? Acho que a minha tampa ela veio frigideira. Você é frigideira? Eu sou frigideira. Mas tem frigideira com tampa, e ó, gente. Mas não encaixa. Não! Dá uma sambadinha, mais tampa ali, pelo menos. É melhor então ficar sobrando. Mas eu tô com boia aí, que tá de castigo. E você tá deixando ele de novo? Tá aí, tá no cantinho do pensamento. Ah, tá. Ih, ele fez alguma coisa errada com o André. E é famoso? Não, não é famoso. Então vamos deixar ele quieto, né? É, deixa. Deixa ele quietinho, porque todos que eu envolvi, que eu deixei famoso, é isso aí. Só a pronta. Entendi. Dá errado o negócio. A fama sopa a cabeça, né? Ai, gente. Tem que ser mais certinho com as coisas. Ó, vamos falar do processo enquanto eu leio as outras mensagens? Ó, o pessoal mandou aqui, ó. Convida mais poderosa. A Denise tá te chamando aqui de poderosa. Achando linda aqui, ó. Janaína de Patos de Minas, mandando um beijo também. A Janaína e o Diego. Cadê aqui? Vou ler sua mensagem. A moça xingou. Você tava falando poderosa? Me conta como é que tá a vida agora. Pós-fazenda, pós-polêmica, pós-tudo isso. É, tudo. Tudo depois. E aí, como é que é esse retirecionamento agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Minha vida não existe pós-polêmica, né? Todo dia é um acontecimento. Acordo e durmo no meio da polêmica. E quando tá muito assim, tranquilo, eu vou arrumar uma. Arruma uma. Faz sentido. Eu gosto de viver no meio da guerra, assim, do tumulto, tiroteio. Mas isso é uma necessidade pessoal? Não. Ou também porque é pra trabalhar, é pra... Viram parte do... Faz parte da internet. Ou não? Ou é só que você gosta? Na verdade, as coisas, elas caem no meu colo. Eu tô brincando, falando em relação a isso, mas eu não procuro problema, eu não caço o problema, mas quando ele aparece, eu também não fujo dele. Aí eu faço ele virar duas medidas, além do que já é. Faz sentido. Já que chega, né? Já que chega. E essa coisa da pessoa pública, da celebridade, da mídia, chegou pra ficar? Na minha vida? É. E não é uma coisa que eu busco, não. Todas as coisas, assim, questões de mídia, de mundo artístico, eu só busco por questões financeiras. Justo. Tá certo. Pra aumentar o que eu já tenho na minha cidade. Aumentar o que eu já busco na internet, né? Com os meus produtos, meus salões. Mas não é uma coisa que eu almejo pra minha vida, não. Me conta o negócio. O que que você viu de diferente quando você estava fazendo assim? No sentido de carreira mesmo. Além do que você já produzia, né? Como empresária também. Só a visibilidade. Não veio nada, um convite pra fazer uma novela, um filme, cantar. Alguma coisa assim? Não, não veio esse tipo de convite. Também não estou fechada, mas não é uma coisa que eu busco. Por quê? Pra eu estar no meio artístico dessa forma, eu teria que sair da minha cidade, mudar toda a rotina dos meus filhos. O Samuel tá com três anos de idade, ele tem feito terapia todos os dias, desde quando eu me separei. Ai, tá bom. Porque ele sofreu uma bala emocional, psicológico, neurológico. Então assim, eu, por mais que fosse uma coisa assim que eu pudesse fazer financeiramente falando, eu pensaria muito na minha vida lá, na Camila, lá na minha cidade. verdade, se hoje Deus me permitisse viver o resto da vida como eu já vivo, estou muito satisfeito. Amém. Se eu fizesse além disso, não vou dizer que seria buscando sempre mais, porque a gente também não pode estacionar. Mas eu não, tá muito bom do jeito que tá. Então eu não vou sangrar a minha família por questões financeiras e profissionais. É verdade, e compromete mesmo. Muito. Quando faz esse tipo de opção, tem que pôr na balança. Principalmente pro Samuel, que ele precisa ter uma rotina, porque a rotina que vai fazer ele evoluir. Então se eu mudo isso e ele regride, eu vou me sentir culpada. E aí vai perder tudo que construiu já. Exatamente. Realmente você tem razão. Eu preciso ler essa mensagem aqui, Camila, porque ela chegou de um jeito muito interessante, depois eu quero que você comente pra mim. Como é que ela chama, gente? Ivanilda, do bairro Tibéria, falou assim, Camila, você era a cobra mais linda da fazenda. Eu te xinguei muito, mas agora eu te amo, te acho linda. Gente, eu não tava uma cobra muito bonita na fazenda, não. Eu sinceramente não sei. Olha aqui, olha eu aqui agora, sem filtro, olha eu na fazenda, olha aí o VT, gente. É verdade. Mas eu vou contar pra vocês. O que acontece? Eu fui pra fazenda no meio de um ciclo de hormônio. Eu tava tipo o Rambo, meu rosto deformado, o rosto muito inchado, agora eu tô voltando a ser menininho. Entendi. É verdade, o rosto deu uma diferença muito grande. Mas você tem uma rotina, assim, fitness? Eu voltei e tem 15 dias. Mesmo? Porque eu tava na rotina, fui pra fazenda. Desrotinou tudo. Desrotinei, fiquei seis meses sem dieta, sem treino, sem hormônio. Agora tem 15 dias que eu voltei. Sua dieta podia bolo? Podia. Ih, dona Ana. Ah, e hoje que eu não fiz, eu podia. Dona Ana, você vai fazer e vai me convidar de novo. Porque eu esturdia, fiz um bolo, chegou a moça aqui, eu não vou falar não, porque vai que ela tá assistindo mesmo. No canvinho. É, aí ela chegou aqui, partiu o bolo, ela deixou no canto. Ai, menina, eu fiquei tão grata. Mas olha, falando nesse comentário da menina. Quebou do seco, dona Ana Ana. Tava uma delícia. Tava não, dona Ana. Tava não, dona Ana. Eu não julgo. Tava não. Camila, quando a pessoa fala que te achava uma cobra na fazenda, por exemplo, depois ela te conhece e muda de opinião. Já chegou muita gente falando isso pra você? É o que eu mais escuto desde quando eu saí da fazenda. Na verdade, não estou falando mal do programa, muito pelo contrário. Amei ter participado, quiser me convidar de novo, vou participar. Mas é um programa editado. É, pega só umas partes. Pega as partes que eles precisam pra montar aquele roteiro, aquela novelinha. Então, da Camila, só pegou as partes ruins. Então, eu não saí com a maior cobra, eu saí com a maior vilã. Eu escutei mal duas palavras e isso aí, parece que eu tinha escutado tudo errado. Que foi da cuspida. Que foi da cuspida da Cariuxa e que foi, eu vou beijar o Tom. Ah, é verdade. Que a minha, ia me processar e não processou também. Ah, é da história. Quem que vai me processar ainda? Vocês vão ter que falar o nome, que eu não vou falar. Nossa, eu não lembro o nome. Ai, gente. Não lembro disso exatamente. Quem falou, gente? Manda aqui no... Manda no Zaque. No Zaque. Não era? Pronto. É, Zaque. Sim. É, é. Mas ela ainda não tava, assim, não tinha definido ainda a vida amorosa dela, né? Aí, ela rolou um comentário, assim, aí você disse que era o Tom, mas na verdade ela falou que beijaria outro homem. Outro homem, mas eu entendi outro. Outro Tom. Ela falou outro e eu entendi o Tom. Mas não foi por isso que ela ia me processar, eu também não vou falar. Foi outra coisa. Quem quiser ver, puxa aí não. É. Depois no intervalo, eu vou vir na... A Fabiana acertou que o processo ia vir da Jaqueline. Agora, pergunta venenosa aqui. Já que falou da Jaque, você acha que a Jaque e o Lucas combina, Camila? Dá liga ali? Eu acho os dois lindos. Independente de qualquer coisa, eu sou muito justa. Comigo não tem esse pico índio, vai me processar, vou falar mal? Não. Eles são lindos. Mas não acho que tem liga, não. Isso eu tô falando de olhar. Porque tem muitas pessoas que tem um relacionamento e a gente que enxerga de fora e fala, não combina, não tem química. É verdade. Mas só os dois sabem, quando eles estão juntos, se tem ou não. Eu tô dando a minha opinião assim, olhando de fora. Pra quem vê, eu concordo com você. Por isso que eu perguntei. Ah, também não tô tirando, tô errada. Também acho que não. Vou fazer um comentário aqui. Eu acho que eu tinha mais química com ela do que ele. É verdade. É verdade. O que não quer dizer nada, viu gente? Não tô falando de pegaria de novo. É verdade. Muito bom. Muita gente mandando mensagem. E você achou justa a vitória? É. Ah, tem que ser eu pra julgar, né? Mas você era a dizer, você tinha um possível preferido diferente. Mas aqui, eu vou respondendo como participante. Como participante. Como pessoa que participou da fazenda, não achei justo, não. Entendi. Porque o que a gente vive lá dentro é completamente diferente do que vocês assistem aqui fora. Então, analisando com essa ótica, não foi justo, não. Pelo que viveu lá, quem devia ter ganhado? Exatamente. Eu analiso como jogadora, né? Aham. Eu analiso como, ah, quem precisa mais do dinheiro, quem precisa menos. Não, lógico. Mas como jogadora, quem que você acha que merecia ter ganhado? Hoje, eu já não consigo optar por ninguém. Já não acho. Acho que ninguém nem merecia o prêmio. Muita gente falou da Raquel, né? Que saiu. Será que ela teria ganhado? Se ela tivesse ficado, você acha? Que apostaria nela pra ganhar. Gente, a Raquel, eu sempre vou falar que é uma pessoa que admiro muito. Mas lá dentro, a gente olhando tudo que a gente viveu ali, não acho que ela jogou pra ganhar, não. Foi mais a forma que ela foi apresentada aqui fora, pelo programa, como que o público abraçou o personagem Raquel. Não tô falando que ele é um personagem, não. Mas a forma que colocaram ela aqui fora, como a mocinha, a indefesa, aí a galera que assiste abraçou. Mas lá dentro, analisando como jogadora, não merecia o prêmio, não. Faz sentido. Porque se ela tivesse pensado enquanto jogadora, ela tinha evitado aquela situação com a Jenny pra ter sido expulsa também. Mas é muito difícil você ter essa mente lá dentro, lembrando do jogo, do programa. A pressão é grande, né? Mas eu não teria a atitude que ela teve. Tanto é que entrei como a barraqueira e saí como a que não brigou com ninguém. Primeiro, não tinha motivo pra brigar, ninguém mexia comigo, não tô falando que eles tinham medo, nada disso. A gente se respeitava muito. Então eu ia brigar com o quê? Eu ia acordar e falar assim, não, hoje eu vou brigar com ela porque eu tenho que mostrar que eu sou barraqueira. Não, eu não sou barraqueira. Eu sou justa. Bateu, levou. Mas se não bater, eu não vai levar. Quem que roncava mais? Pronto. Só pra nós... Nossa, gente, tem muitas perguntas que eu já nem lembro mais quem roncava. Eu lembro que ele soltava muito pum. Ah, pode ser. É o WL. O WL, inclusive, ele chegava com o bumbum na nossa cara pra soltar o pum. Ah, acredito. Ah, credo? Tinha pessoas que brigavam. Você faz isso aqui? Ah, mas eu não vou brigar com o bumbum, sabe? Ah, é, não. Tinha pessoas que brigavam por causa disso. Eu falei, gente, eu tô num programa com quase mais de 20 participantes. Eu vou brigar com isso porque... Pode pum? Pode pum. Não, não vai. Toda família tem um que faz isso e a gente não precisa brigar. Eu vou brigar porque estão fazendo barulho, eu quero dormir. Então vai pra sua casa. Pronto. Não entrasse, né? Comida dá muita briga lá também, né? Não teve muita briga com a gente, não. Eu era a que mais escondia comida. Biscoito. Até salaminha eu colocava na calcinha. Salame na calcinha. Salaminha. Olha, sexta-feira na cozinha da Márcia. Eu só compartilhava. Ah! Tem que ser generosa mesmo, Camila. Tá certinho. O pessoal comia na alegria. Vamos ter um quadro de culinária? Pode ser o primeiro prático. Cozinhando com a Simeone. Simeone, a calcinha. Primeiro você tem pé do salaminha. Salaminha, a calcinha. A calcinha. Gente, muita gente mandando mensagem. Muito obrigada. A Camila te mandando um beijo. O Vitor também. Vitor Silva falando aqui. Maravilhosa. Rainha de Belo Horizonte. Te mandando um beijo. Muita gente acertou que era a Jaque a questão do processo. Muito bem. Agora amanhã o processo vai estar na minha mesa só porque eu falei. E não tem problema, não dá nada. Tá certo. E diz que não é dela, né? Aqui na internet diz que são os familiares que entraram na ação defendendo ela porque diz que a Simeone se referiu a Jaqueline como... Será que eu vou falar? Ai, acho que não, né? Não vamos dar corda, não. Mas tá bom, tá certo. Ai, gente... Será? Se chegar o processo, você conta, tá? Eu volto aqui e conto. Gente, eu fui realmente processada. Você já é de casa. Agora é um fato. Só não divide a conta, viu? Não divide a conta. Ah, eu já paro meus advogados mensal. Se for 10, se for 30, já tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, bom. Vou falar uns trem a mais aqui. Qualquer coisa eu te ligo. Simeone, muito obrigado. Dá pra nós conversar aqui até a hora do Cidade Alerta. Mas muito obrigado mesmo. Nosso tempo tá muito curtinho. Vem pra cá, menina. Muda pra cá também. Eu acho que eu vou mudar pra cá. Gostei muito. Berlândia é bom pra menina. É bom. É verdade. Gostei muito da cidade, gente. O povo daqui é tão maravilhoso. Eu ganhei todos os dias do hotel, chegava 5, 6 mimos pra mim. Viu? Ai, gracinha. Aí, ó, aqui é muito bom. Mas o povo de Berlândia gosta mais de mim do que o povo de BH, gente. Não, muita gente de BH mandou mensagem. Tô brincando. O BH amo a cidade. Berlândia acolhe o mesmo, pessoal. Sempre quando voltar, fica à vontade de vir aqui. Obrigada, com certeza. Esse foi um papo muito bom com a Camila Simeone, lá da Fazenda 15, relembrando a trajetória, os planos de vida, os processos que não vêm. Graças a Deus. Deixa guardar.